Que o trânsito do Rio de Janeiro está caótico, isso você já sabe, seja por experiência própria, pela imprensa. Enquanto as grandes obras de mobilidade urbana como o BRT e o metrô não ficam prontas, uma viagem da zona sul para a zona norte ou do trabalho para casa são cada vez mais árduas, cada vez mais difíceis. E geralmente duram uma hora, uma hora e meia, quem sabe até duas. Mas hoje eu vou falar de uma obra menor, que está acontecendo aqui numa avenida, numa rua, na Barra da Tijuca, mas que tem dificultado muito também o trânsito para os moradores, para quem mora aqui ao redor, e também para quem passa pela Avenida das Américas, que está aqui atrás, aquela rua lá. Essa obra aqui, esse grande cercado branco, que é uma obra da Sedai, e que segundo os moradores já dura mais de dois meses. Isso aqui é tudo o que a gente consegue ver da obra. Essa obra já dura mais de dois meses, quase dois meses, segundo os moradores, que interditou um dos sentidos da Avenida Raimundo Magalhães. Como a gente pode ver, o trânsito aqui é bem movimentado, porque as pessoas saem desse estabelecimento aqui e podem virar para a direita, para a esquerda, indo para a Avenida das Américas. E esse tapume tem atrapalhado a visibilidade dos condutores. As pessoas que saem do estabelecimento e vêm reto para a Avenida das Américas, que está ali, elas encontram esse tapume e não dá para ver quem vem do outro lado. Como vocês podem ver, como o carro está fazendo uma manobra ali, é uma via de mão dupla. Então agora, por exemplo, os dois carros não se veem. Se um dos dois fizer a curva errado, pode acontecer uma colisão que, apesar de ser, olha só, apesar de ser em baixa velocidade, é uma batida, né? Causa prejuízo para os motoristas. Bom, encontrei com o Claudio aqui na Raimundo Magalhães. Ele estava vindo daquela curva ali, só que ele veio assim, andando na bicicleta, ao invés de pedalando. E a gente estava conversando aqui antes de eu começar a filmar. Ali está muito perigoso, né, Claudio, para andar de bicicleta. Não dá para ver os carros, é isso? Pô, ali está horrível. Não tem como ficar em cima da bicicleta. Só andando mesmo. Senão é muito perigoso. Senão não dá para enxergar direito se está indo carro ou não. Mas você já viu algum acidente ali? Ou você já quase se acidentou? Ou é mais puro? Já até aconteceu quase comigo uma vez. Foi até por isso que eu comecei a andar do lado da bicicleta, em vez de ficar em cima dela. Porque eu não vi o carro, o carro estava rápido e quase que ele acabou me acertando. É, essa obra atrapalha em algumas situações. Primeiro, o que mais atrapalha é que quando a pessoa sai do hortifruti e vai pegar as Américas, ela não tem visibilidade nenhuma de quem vem pela contramão nas Américas por ter tido acesso cortado aqui na mão dele. Então, aqui, eu acho que se a pessoa não tiver cuidado, tem que buzinar, mesmo com cuidado, corre o sério risco de ter uma colisão, um acidente mais grave. A ortopedista Bianca Barbosa já não teve a mesma sorte que os nossos entrevistados. Eu estava na Avenida das Américas e ia entrar naquela rua que hoje em dia está interditada pela obra para ter acesso à rua que fica atrás do hortifruti. Então, quando eu entrei, que eu virei para o lado direito, eu já fiz a curva e não consegui ter visão do motociclista que vinha. Então, eu peguei, o motociclista também não me viu, porque foi de repente, eu peguei ele de leve e ele bateu no meu carro. E aí amassou bem ali, como você deve ter visto já. Mas você não viu, por causa da obra, por estar tampando a visibilidade, é isso? Isso, porque, na realidade, se não tivesse aquela obra ali, aquela rua, que eu teria que entrar para poder acessar a rua de trás do hortifruti. Então, como tem a obra ali interditando a rua, eu tive que entrar na rua que agora é mão e contramão, né? Virou uma mão dupla, né? Então, eu entrei e a obra não tem visibilidade de quem está vindo. Eu já entrei porque tinha um carro parado para sair da rua, então eu entrei logo no espaço que tinha para eu entrar. E isso, vinha um motociclista e aí eu fui, ele não me viu. E para entender um pouco mais sobre a origem dessa obra aqui, vou usar a bicicleta. Vamos dar uma olhada. A estação Marapendi, estação de tratamento de água e esgoto aqui na Barra da Tijuca, que fica a menos de um quilômetro do local do vazamento, do local da obra. A gente vê a situação da estação de esgoto, tudo em obra, olha só, tudo arremendado. E infelizmente, a gente não tem uma versão oficial para apresentar, porque nós tentamos contato com a assessoria de imprensa da CEDAI. Há duas semanas, nós tentamos falar com a CEDAI por e-mail, por telefone. E a gente continua esperando uma resposta da CEDAI para que acidentes como o da Bianca não aconteçam mais.